Vovô não quer casca de coco no terreiro Vovô não quer casca de coco no terreiro É pra não se alembrar É pra não se alembrar Do tempo do cativeiro Vovô não quer casca de coco no terreiro Vovô não quer casca de coco no terreiro É pra não se alembrar É pra não se alembrar Do tempo do cativeiro Lá nas matas tem Lá nas matas mora Lá nas matas tem Lá nas matas mora Lembrião de ouro Tá puxando tora Lembrião de ouro Tá puxando tora Tá puxando tora Ogum Tá puxando tora Xangô Tá puxando tora Caboclo Tá puxando tora Tá puxando tora Ogum Tá puxando tora Xangô Tá puxando tora Caboclo Tá puxando tora Tá puxando tora Vamos lá. Vamos lá.